Conversando com a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Em Piuí, Operação Conjunta da Polícia Militar e Civil chamou a atenção da população. O foco era a prevenção de crimes contra a vida, crimes contra o trânsito e combate ao tráfico de drogas, realizando blitz e batidas policiais em diversos locais da cidade. Quinze policiais militares e três policiais civis participaram da operação que resultou em 31 autos de infração de trânsito. Quatro pessoas foram presas por crime de direção perigosa, posse de droga, desobediência e por mandado de prisão pelo crime de roubo. Onze veículos foram apreendidos. Uma pessoa foi conduzida à delegacia por dirigir embriagada. Ainda em Piuí, policiais militares e civis cumpriram mandado de busca e apreensão em ação de investigação conduzida pelo Ministério Público. Durante a operação, os policiais estiveram na residência de um suspeito de 23 anos. Inicialmente, foi encontrado um tablete de maconha. O cão farejador Ranger auxiliou nas buscas e localizou mais um tablete de maconha, uma barra de crack e duas buchas de cocaína. O suspeito foi preso em flagrante. Em Capitólio, a polícia militar realizou a prisão de três indivíduos envolvidos com tráfico de drogas. A operação foi desencadeada após denúncias sobre a movimentação suspeita em uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes. Durante a ação, os policiais abordaram um veículo que havia acabado de sair do local investigado. Na abordagem, foi encontrada uma grande pedra de crack. Os suspeitos confirmaram que estavam a caminho de entregar a droga a um usuário a mando de um traficante local. Em Lagoa da Prata, um incêndio atingiu um canavial formando uma parede de fumaça. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo começou às margens da rodovia MG 429 e se alastrou pela plantação de cana. Durante o combate, que durou cerca de oito horas, os militares usaram cerca de 200 mil litros de água para conter as chamas, além de dez caminhões-pipa e vinte brigadistas. Em Divinópolis, um homem de 19 anos foi morto a tiros enquanto dirigia um carro no centro da cidade. Ainda não há informações sobre suspeitos do crime. De acordo com a polícia militar, a vítima tinha registros policiais por uso de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto e clonagem de veículo. O crime será investigado pela Polícia Civil. Em Pará de Minas, acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas na BR-262. O acidente envolveu um caminhão e uma carreta. Um dos veículos tombou na pista após a batida. A carga ficou espalhada na pista. A concessionária informou que dois feridos foram socorridos. Uma terceira pessoa não precisou de atendimentos. Na BR-354, uma pessoa morreu na rodovia entre Formiga e Arcos. Segundo a polícia, o condutor de 47 anos disse que numa curva se deparou com uma moto na contramão. O veículo era conduzido por um homem de 57 anos. O condutor do carro disse que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frontal. Ainda em Arcos, uma colisão entre um Opala e um Fiesta deixou os condutores dos veículos com graves ferimentos. O acidente foi registrado na BR-354. Segundo a polícia, a causa do acidente seria a falta de atenção. O motorista do Opala relatou que num cruzamento, o condutor do Fiesta não percebeu o Opala e atravessou a pista para a conversão, ocasionando a batida. Os envolvidos foram socorridos. Em luz, dois homens morreram após acidente de trânsito na BR-262. De acordo com a concessionária Triunfo com Sebra, houve uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e um carro. Com o impacto, o motorista do carro, que morava em Estrela do Indaiá, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da caminhonete teve ferimentos graves. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Formiga, a polícia militar multou um idoso de 71 anos por agredir uma cadela a pauladas. Após denúncias, os policiais abordaram o autor. Ele confessou a agressão e foi multado em R$ 1.583. O animal foi encaminhado para o Centro de Defesa à Vida Animal. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.